É tão real O que sinto por você Eu nunca senti Algo tão especial assim Mas você me mostrou O verdadeiro amor Hoje eu sei te amar Hoje eu posso te dizer Te amo Só você tem a chave Te amo Que abre o meu coração Te amo Você me ensinou Eu te amo E hoje sou eu feliz Eu quero ter Você sempre ao meu lado Eu construí Uma linda família Eu não conhecia O verdadeiro amor Hoje eu sei te amar Hoje eu posso te dizer Te amo Só você tem a chave Te amo Que abre o meu coração Te amo Você me ensinou A amar Te amo E hoje sou feliz Toda vez que eu fecho os olhos Agradeço a Deus Por ter você E eu quero ter E quero neste altar Sei lá O nosso amor Te amo Só você tem a chave Eu te amo Que abre o meu coração Eu te amo Você me ensinou O amar Te amo E hoje sou eu feliz Eu te amo Só você tem a chave Eu te amo Que abre o meu coração Eu te amo Eu te amo Você me ensinou O amar Eu te amo E hoje sou eu feliz Te amo Só você tem a chave Eu te amo Que abre o meu coração Te amo Você me ensinou O amar Eu te amo E hoje sou feliz E hoje sou feliz